Música Boas pessoal, sou Sercásio E estamos aqui de volta Sejam bem vindos no Superqueda Para mais um vídeo de Superqueda Que agora é o Superqueda Do Soninho Este episódio pessoal É um episódio especial Porque É um episódio do Superqueda Do Soninho Por que do Soninho Caso? É do Soninho pessoal Porque nós acabamos de acordar Tipo No máximo a 10 minutinhos E o Caso já chegou Estou me ligando Para gravar E eu como sou um bom amiguinho Vamos gravar o especial do Soninho É, se você está com Soninho também Comenta aqui embaixo É isso pessoal Comentem aí embaixo Se vocês também estão com Soninho Tá? E deixem também o vosso like Se vocês gostam do episódio do Soninho Se você não gosta do episódio do Soninho Se você não gosta do episódio do Soninho Se você não gosta do episódio do Soninho Pega esse troféu aí Então tu dás troféus aos que não gostam? É, tem que dar troféus aos que não gostam Tem que dar aos que gostam Puto não Para os que gostam tem que dar dois troféus Pronto Quem gosta leva dois troféus Pronto É isso mesmo Tá fixe Mano, tu conseguiste estes troféus e nem sequer me disseste nada Me desculpe É o troféu do Mi E eu nem sabia que tinha troféu Nós vamos no foco Vamos no foco os foco Não, foco os pocos Que graças que sono Tá Oh filha da mãe, tu não avisas mano Ah, eu morri junto Graças Vai, vai Agora são todos assim mano É mano, o buê é difícil esse aqui What the fuck, já morri Pronto Ah, fiquei na pontinha Também caí na pontinha Mano Como será que é isto mano? Eu não faço ideia Não sei, vamos tirar um ronco aqui em cima Bota Pera, 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 pera Meu, tem que cair na lava certinho Mano, nós não temos Mano, eu caí do lado da lava mano Eu também mano Tu vais brincar com a minha cara mano Como é que nós vamos cair na lava? Pera, pera Mano, é impossível Não tem mano, vai ser buê complicado fazer isto Vai ser buê complicado Vai ser buê complicado É esse, esse é porra Mano Ah mano, para quieto Eu tô sabe o que? O que? Com soninho Não, bem triste E com soninho também E com soninho E com soninho Ah mano, será que essa coisa tem de doente? Não, eu tô com a voz e é do sono É de soninho também É, mas é também meio doente Eu tô com gripe e com soninho Sabe que a gente não vai conseguir fazer isto aqui né? Mano Mano, eu tô com tanto sono que eu não me desvio nem sequer do primeiro Mano, eu não consigo nem matar o primeiro também Só para vocês verem, o Luís já é bom com as quedas e não tô nem a conseguir Olha isso mano, eu tô bem Eu tô bem Triste Triste E com soninho E com muito soninho Mano, filha da mãe Deixa eu brincar com a minha mãe Conseguiste? Mentira Foi por um triste Mas fui incapaz Mano, eu bati na beiradinha É, tu chegaste com fogo mano Ah mano, eu não consigo passar o primeiro Cai na lava mano, Manuel Será que tem água depois da lava? Tô mano Ah mano, eu não consigo mano Eu tava conseguindo e agora eu não tô conseguindo Eu acho que vou fazer com os olhos chat Pra ver se eu durmo Tu conseguiste mano? Consegui Vai sozinho aí meu amigo Ah mano Vou ler os T cardi Ah, vou ler os de outro Ah, não preciso da alguém que fique com soninho comigo mano Mano Mano, você vai cair sozinho Falou abraço Não, mano Não, 5 minutos, tio É... Ah mano Ah mano Ah, eu não consigo fazer esta bosta mano Ah mano eu não consigo nem desviar, o que? Estou namorando Estou namorando todo mundo 99% do ano Perfei... Mano E o resto é tudo... Vagabundo O resto é tudo o que? O resto é tudo o que? O resto é tudo o que? Tá fixe Isto que eu consigo fazer a queda tá bom Eu acho que já estou descobrindo onde é que é Estou namorando Pessoal vocês estão a ver aquele sono que vocês tentam aguentar Mas que você começa a sair a ter lágrimas Caso vem logo eu já estou aqui Mano espera ai mano Espera ai eu estou tentando fazer esta bosta Mas eu não estou conseguindo É que tem um lugarzinho direitinho para ficar Eu sei eu também estou tentando Eu vou te mostrar onde é que é o lugarzinho Já me mostra espera ai Ah mano Oi cara É aqui ó Aqui Aí? Como que tu te lembras que daí? O que eu lembro? Opa! 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 Consegui! De novo! De nada acaso Volte sempre Mano tu és muito GG Eu sei eu sou Não na verdade eu sou M Você é Gênero? Que pequeno Tem um monte de camisa Ah mano pelo amor Se eu não li certiço Eu disse Foi muito ruim a pianinha? Foi Nem foi nada Eu vou entrar no Choose Carefully Choose Carefully De certeza que tem um monte de escolhas De escolhas Ah mano Ah mano E para aqui De certeza Opa! Opa! Ah nós temos que escolher qual é que é O do meio não é mano O do meio não é Eu acho Certo Ok pronto Pelo menos vamos ter Mas porque é que nós temos que escolher com cuidado Não é do meio sim Eu do meio sim É o do meio sim É qualquer um mano Só que vai complicado chegar lá Caso Oi Ah mano Eu não quero mais brincar desse jogo Ah mano só falta mais gente Já vamos embora dormir Vamos dormir em 5 minutinhos 5 minutinhos Vai Vai logo Vai logo que eu quero ir dormir Foco E casa Ah mano tu não conseguiste também Lógico que eu consegui Lógico que eu consegui Tem aí o troféu? Tem Ah mano Deixa eu brincar mano É só um que é certo tá Esse aí mesmo É o do meio? Não Não É o outro Por que que os outros não são certos? É do canto de cima Direito Porque os outros não são certos Porque eles te matam Não matam nada Pera ai Vou testar aqui uma coisa Eu já estou na hub aqui O que foi? Eu consegui descobrir um truque Um truque? Morri É um cachorro novo Um truque? Eu tenho que escolher Carfuli Eu tenho que escolher Carfuli Mano Siga aí sozinho no vídeo também Mano Não 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 me deixes sozinho Oh Luís Oh Luís Não me deixes sozinho Luís Não sejas mal Oh Luís Luís Morri mano Eu entrei no buraco e morri mano Estás a brincar? Luís Ah mano O Luís deixou-me sozinho mano Fogo Fogo até quando está com sono Me deixa sozinho Ah vai-te lixar Fogo Pronto Consegui Essa bosta Meu Deus do céu Esta estava difícil Não é por nada Pera ai Depois deixa aqui a ver Collect trophy Yeah Temos o trophy Vamos ir embora Para a nossa casinha Oi Luís Tudo bem? Mano Ah mano Luís Ah pessoal Eu acho que este é o especial do soninho Eu estou com tanto sono que eu nem a skin mudei ainda Eu estou com esta skin por causa do Luís Porque nós fomos gravar um vídeo para ele E eu estou com uma skin de menina E eu ainda Não vou dar a minha skin Mas é isto pessoal Eu espero ainda que vocês tenham gostado deste especial do soninho Se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like Favorito Se gostaram muito Comentem o que é que vocês acharam Favorito Favorito Se não é inscrito no canal se inscreve Exatamente Inscreva-se no do Luís também Porque ele é fofinho Só que me deixa abandonado sempre Afixe Afixe Só que sempre me deixa abandonado Assim que é legal Afixe também Like favorito Acomentem Mais uma vez então espero que vocês tenham gostado Até a próxima Fiquem bem Fiquem bem Agora vamos dar 5 minutinhos vai Agora vamos dar 5 minutinhos vai Tchau 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 Tchau